Momentos bons do GPX88, bora colocar mais um aí pra mostrar que o bichão tá bom, hein? O bichão tá funcionando ainda com força total aqui, valeu? Bora sim, ó. O bichão tá funcionando ainda com força total aqui, valeu? O bichão tá funcionando ainda com força total aqui, valeu? O bichão tá funcionando ainda com força total aqui, valeu? O bichão tá funcionando ainda com força total aqui, valeu? Se inscreva no canal. 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 Valeu galera, GPX88.